Paz do Senhor, meus amigos, um Feliz Natal a todos. Quero fazer uma reflexão rápida acerca desse tema maravilhoso. Deus moveu os céus e terra para que seu Filho Jesus Cristo nascesse aqui na Terra. Ele moveu a classe da elite, representada pelos sábios do Oriente. Ele moveu a classe dos pastores, que representa os pobres. Ele moveu a classe angelical, representada no exército de anjos. Ele moveu uma estrela, que parecia, na realidade, um GPS divino, conspirando para que esse acontecimento viesse a suceder. Vemos também ali a oposição revelada no rei Herodes, que cometeu um infanticídio. Vemos também os religiosos, que apregoavam as escrituras, porém não foram para adorar ao Senhor no seu nascimento. E tudo isso me faz lembrar daquela escritura sagrada que está no Evangelho de João, no capítulo 3. Quando Jesus encontra com Nicodemus, Nicodemus o aborda. E Jesus disse, Nicodemus, você é um doutor da lei. E eu te digo, necessário é você nascer de novo. E Nicodemus fala, como um homem nascido, crescido, pode voltar a nascer? E ele disse, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E para mim, meu amigo, eu quero dizer o seguinte a você. Natal é isso. É simplesmente pessoas nascendo em Cristo. Parece que vejo hoje, Deus novamente mobilizando céus e terra para que uma pessoa ouça o verdadeiro Evangelho de Jesus. Deus move sábios. Deus move pastores simples. Deus move estrelas que indicam a direção. E Deus resiste à oposição de Herodes. Resiste à oposição dos religiosos. Hoje acontece isso, para que você saiba que o Natal não é um dia. O Natal é um conceito. Qual é o conceito? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E se você quiser que Deus mova céu e terra, para que você tenha o seu Natal, o seu novo nascimento, da mesma maneira que ele disse a Nicodemus, ele disse para todos os homens que assim crescem nele, que quando um pecador se arrepende, há uma mobilização, quer dizer, há uma festa no céu. A cada dia é possível um Natal na sua vida. Deus movimentará tudo para que você ouça esta palavra. Faça você chegar esta palavra a uma outra pessoa. Porque para mim, no Natal, não é um dia, mas é um conceito. E pode acontecer de janeiro a janeiro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e seja feliz, sendo novamente nascida em Cristo Jesus, a nossa eterna esperança. Amém.